Nesse vídeo você vai aprender como vender todos os dias como afiliado da Shopee. Eu vou te ensinar aqui uma estratégia que vai fazer com que você faça vendas no piloto automático. Isso significa que você vai aplicar a estratégia que eu vou te ensinar aqui uma vez e essa estratégia vai continuar fazendo vendas para você constantemente. Então fica até o final do vídeo se você quer vender como afiliado da Shopee todos os dias. Mas antes, deixe-me apresentar. Eu me chamo Jaqueline Coelho. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora por aqui, já clica no botão vermelho aqui embaixo e já se inscreve porque aqui tem muito conteúdo bom para realmente te ajudar. Primeiramente, o programa de afiliados da Shopee. É um programa de afiliados muito bom para você trabalhar porque a Shopee já é uma empresa muito conceituada onde eu, pelo menos, faço compro praticamente todos os dias aí ou quase todos os dias na Shopee. Sempre que eu lembro assim, ah, preciso de comprar uma coisa. Eu lembro, vou entrar na Shopee e vou comprar. Por quê? Devido à facilidade. Você tem um aplicativo, você entra com muita facilidade, você faz a compra, chega na sua casa, tem cupom de frete grátis. Então a Shopee, ela apresenta muitas vantagens, o que faz com que nós, clientes e usuários, tenhamos facilidade em efetuar compras ali na Shopee. E a única coisa que você precisa fazer como afiliado da Shopee é fazer com que as pessoas cliquem no seu link de afiliado. Por quê? Porque quando ela clica no seu link de afiliado, dentro de sete dias, tudo que ela compra ali no aplicativo dela, você vai receber a sua comissão. Então isso vai fazer com que você faça vendas, inclusive, de produtos que você nem divulgou. Essa é a maior vantagem da Shopee, porque a maioria das plataformas não possuem uma duração tão longa de link de afiliado, de cookies, depois que a pessoa clica ali para receber a comissão. Então o que eu vou te mostrar aqui, se você souber aplicar, você vai colher muitos resultados. Caso você ainda não seja afiliado da Shopee, é bem simples você ser um afiliado, você vai pesquisar aí no Google Shopee Afiliado, você vai entrar aqui no Programa de Afiliados da Shopee e vai efetuar um cadastro aqui muito simples. Basta você clicar aqui em Inserir. Aqui, se você já fosse, já tivesse cadastrado, você vai colocar seu número de telefone e a sua senha. Caso você ainda não tenha a sua conta, você vai clicar aqui em Cadastrar. Aqui você vai colocar o seu número de telefone, por exemplo. Colocou seu número de telefone, você vai clicar aqui em Próximo. Aqui você vai digitar um código de verificação que vai chegar no telefone que você colocou. Depois você vai clicar aqui em Criar Senha. Aqui você vai colocar uma senha para você acessar. Vai colocar as suas redes sociais aqui dentro do cadastro da Shopee e algumas outras informações suas e vai conseguir se inscrever no Programa de Afiliados da Shopee. E depois que seu cadastro já tiver sido feito, você consegue acessar o aplicativo ou o site da Shopee com a sua senha, usuário e senha de afiliado ali e ter acesso a tudo que você precisa. Quando você acessa pelo aplicativo já estando com seu cadastro aprovado, qualquer link que você pegar ali no aplicativo já é seu link de afiliado. E pelo site, o que você pode fazer? Entrou aqui, por exemplo, no site da Shopee, você acessa o produto que você quer pegar o seu link ali, copia o link desse produto, por exemplo. Vamos supor que eu vou querer divulgar esse ventilador de parede aqui. Aí o que você faz? Você acessa o Programa de Afiliados da Shopee. Você vai clicar aqui em Entrar. Aqui você vai colocar seu usuário e senha de afiliado. Entrei aqui então numa conta que eu já tenho de teste aqui. E o que eu vou fazer então? Eu peguei o meu link lá na Shopee, eu copiei o meu link lá do produto normal no site da Shopee. Não é meu link de afiliado, eu vou voltar lá no Programa de Afiliados da Shopee. Vou vir aqui em Link Personalizado. E aqui eu vou colar o link do produto que eu peguei. Aqui eu posso colocar, por exemplo, YouTube, eu posso colocar Instagram para eu saber de onde vem essa venda. E aí eu clico aqui em Obter Link. Quando eu faço isso, esse aqui é o meu link de afiliado. Eu copio esse link. E qualquer pessoa que abrir esse link aqui e efetuar a compra, não só desse produto, mas de qualquer outro produto dentro de sete dias, eu recebo a minha comissão como afiliado. E qual que é a estratégia que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo para você aplicar e fazer muitas vendas aí no piloto automático? Normalmente, quando a gente faz aqui qualquer pesquisa de produto aqui na Shopee, existem alguns produtos que eles já possuem vídeos ali do próprio produto. Então, por exemplo, muitas vezes o próprio produto já tem vídeo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse vídeo aqui, se eu abrir esse vídeo aqui, você vai ver que ele tem um vídeo ali do próprio produto. Vou colocar no mudo aqui. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu consigo fazer o quê? Eu consigo simplesmente baixar esse vídeo aqui. Basta eu vir aqui nesses três pontinhos aqui. Fora isso, eu tenho várias fotos aqui do produto que eu consigo baixar também e utilizar. Eu tenho imagens aqui bem bacanas. Olha só para você ver que legal. O que eu posso fazer aqui? Salvar a imagem como. E aí eu salvo essa imagem ali no meu computador. Então, eu tenho várias coisas que eu posso utilizar ali daquele produto. Então, vou colocar aqui, ó, liquidificador. E vou salvar essa imagem aqui. E além desses vídeos que eu tenho aqui do próprio produto, que nem sempre todos vão ter, mas muitos produtos vão ter vídeos aqui, o que a gente tem também? A gente tem embaixo aqui, vídeos aqui, por exemplo, de pessoas que compraram ali aquele liquidificador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir esse vídeo aqui, por exemplo. Posso clicar aqui nesses três pontinhos aqui. E posso, inclusive, baixar esse vídeo. Aqui não deu para baixar, não, ó. Deixa eu ver se eu clicar aqui, se eu consigo baixar. Salvar vídeo como. Cliquei com o botão direito, salvar vídeo como. E aí eu consigo salvar o vídeo, ó. Vídeo liquidificador. E ele vai baixar aqui para mim. Aqui tem essa pessoa, inclusive, testando aqui, ó, o liquidificador. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar aqui em salvar vídeo como. E ele vai salvar aqui também no meu computador. Então, o que a gente fez aqui? A gente colheu vários vídeos, imagens ali de um produto em específico. E qual que é a estratégia que eu quero te ensinar aqui que vale ouro? É você fazer vídeos review para o seu canal do YouTube. Crie um canal específico onde você vai trabalhar essa estratégia. E lá dentro você vai colocar vários vídeos. E por que eu recomendo que você faça isso? Porque as pessoas normalmente pesquisam no YouTube quando elas querem comprar algo. Eu, por exemplo, eu faço isso assim para todos os produtos que eu vou comprar. Eu sempre pesquiso assim, liquidificador tal, é bom? Liquidificador tal, como funciona? Liquidificador tal, funciona? E aí o que a gente faz normalmente? Assiste um vídeo informativo ali sobre aquele produto. E por que eu estou falando com você? Para você pegar esses vídeos aqui no site aqui, por exemplo, da Shopee. Ou até mesmo, o que você pode fazer? Pesquise aqui no Google. O mesmo liquidificador. Entra em outros anúncios aqui de outras lojas. E vê se tem vídeo ali que você pode utilizar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar vídeos sem aparecer. Porque para eu criar um vídeo aqui, por exemplo, gravar um vídeo propriamente desse produto, eu preciso ter esse produto em mãos. Por mais que eu não precisaria aparecer, eu precisaria ter o produto, por exemplo, para eu mostrar. Eu poderia só mostrar a minha mão, assim, mostrando o produto, né? Igual eu estou mostrando essa garrafa de água. Mas eu teria que ter o produto em mãos. O mais legal aqui é que você não precisa ter o produto. Você pode colher vídeos da própria internet, onde você consegue juntar tudo e criar um vídeo muito bom. Aqui, quando a gente entra aqui, por exemplo, na Shopee mesmo, a gente tem vários informativos aqui sobre o produto. Então, aqui fala as especificações, a potência, a dimensão, a garantia. A gente tem tudo aqui, ó, o que que vem. O que é que a gente pode fazer? A gente pode montar um vídeo. Eu vou abrir aqui, por exemplo, para mostrar para você o próprio Canva. Você vai clicar aqui em criar um design e vai colocar assim, ó, vídeo. E aí vai aparecer aqui o formato do vídeo. O que nós vamos criar aqui não é um vídeo curto para você colocar nos shorts. A gente vai criar um vídeo maior, um vídeo longo, um vídeo no formato vídeo mesmo. Que é esse aqui, ó, 1920x1080, no formato comum ali do YouTube. Então, eu vou abrir aqui, ó, vídeo, 1920x1080. Já abriu aqui, como você pode ver. E a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, né, para subir os vídeos que a gente tem. Então, a gente vem aqui para fazer o upload aqui. Vai clicar aqui em fazer o upload para subir. Vai pegar todos os vídeos, tudo que a gente achou ali, né, De coisas que a gente pode utilizar ali para aquele vídeo. Vou subir tudo para cá. E agora nós vamos propriamente começar a criar ali o nosso vídeo. Então, está subindo para cá. O que eu vou fazer? Eu vou clicar para ele vir para cá, ó. Eu vou arrastar. E aí ele vai vir para cá. Agora eu vou aumentar o tamanho para ele ficar do tamanho todo ali da tela. Vou aumentar aqui também. E aí ele vai ficar aqui do tamanho da tela, né? Ok. Aqui se eu der um play aqui, por exemplo, vai começar a passar o vídeo ali, né? Então, esse videozinho aqui que a gente pegou, ele tem 55 segundos. Mas a gente tem outros vídeos que a gente poderia utilizar aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar esse vídeo aqui. Está vendo que aqui tem uma barrinha? Eu vou subir com essa barrinha até no final. Vou clicar aqui no mais. E aí eu vou adicionar também esse outro vídeo aqui, ó. Vou adicionar esse outro vídeo aqui. Vou subir ele para cá. Só que esse vídeo, você percebe que é um vídeo que está em pé. Então, eu vou colocar ele aqui até o final. Ok. Agora eu vou clicar aqui sobre a tela e vou colocar uma cor aqui também, ó. No fundo. O cinza eu acho que ficou mais suave. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar alguma coisa escrita também. Então, eu vou lá, por exemplo, lá no site da Shopee. E eu pego as especificações aqui, ó. Aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui no Canva. E eu adiciono um texto, está vendo? Eu venho aqui no texto. Aí a cor eu vou mudar, né? Vou colocar uma cor preta. Vou arrastar aqui para o lado. Eu posso deixar, inclusive, essa imagem do notificador que mais para cá, esse vídeo. E deixar todo o texto aqui, ó. E aí eu vou colocar um subtítulo, ó. Título e subtítulo. Aí aqui eu vou aumentar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. O texto. E vou colocar aqui, ó. Especificações. Vou voltar aqui. Vou colocar aqui, ó. Especificações. Aí eu vou diminuir, né? E vou colocar aqui, ó. Vou dar uma arrumadinha aqui nas informações, né? É bom respeitar esse limite aqui, né? Que aparece. Aí eu vou subir para cá. E vou tirar isso aqui que eu acho que não tem muita necessidade. Vou deixar só aquilo que eu julgo necessário. Vamos supor que eu vou deixar assim, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais para baixo um pouco. Design moderno. Vou deixar só assim. E aí esse texto aqui vai passar o tempo todo que está mostrando esse vídeo aqui. Então olha que legal. Eu coloquei todas as especificações com esse vídeo aqui do lado. Então olha só. Agora eu vou vir aqui e vou adicionar o mais. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar aquele outro vídeo. Vem aqui. Que é esse aqui quando a pessoa está testando, ó. Subiu o vídeo para cá. Agora eu vou colocar ele certinho aqui, né? Vou aumentar o tamanho. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar alguma outra coisa aqui também. Venho aqui no Shopee. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó. Com três velocidades. Você pode preparar suco e tal e tal. Aí eu vou vir aqui no texto novamente. Ok. Agora eu vou arredar isso aqui, né? Vou arrastar. E eu posso vir aqui também, ó. Em animação. E animar aquela letra ali. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar para surgir. Ou eu posso colocar aqui para entrar. Ou eu posso colocar esse panorama aqui. Então é muito legal porque você consegue brincar aqui com as coisas que aparecem. Eu vou fazer só dessa forma aqui. Só para você entender e ver onde eu quero chegar. Outra coisa bem legal que você pode fazer aqui nesses vídeos. É pegar ali, por exemplo, uma música, né? Sem direitos autorais ali no YouTube. E colocar essa música de fundo. Ou você pode até mesmo ir narrando ali aquele vídeo. Então você vai lendo aqui, por exemplo, ó. Você grava, né? A sua voz ali falando. Com três velocidades. Você pode preparar sucos, vitaminas. Então você tem essas duas opções aí. O que a gente poderia fazer aqui no final? Colocar assim no final. Para adquirir com desconto. Link na descrição. E aí a gente colocaria esse vídeo no nosso canal ali no YouTube. Sobre aquele produto. Então, por exemplo, liquidificador tal e tal. É bom? E aí você colocaria esse vídeo aqui. É lógico que eu preparei muito simples aqui. Só para te mostrar na prática como que é. Mas você poderia fazer algo muito mais bonito. Muito mais bem elaborado. Muito melhor. O importante é que você mostre o produto. Mostre ele sobre o produto. Tire as dúvidas ali sobre aquele produto. E no final você coloque que o link do produto com desconto. Está na descrição do vídeo. Depois que você criou aqui então o seu vídeo. Você precisa vir aqui em compartilhar. Aí você vai baixar esse vídeo aqui, né? No formato aqui MP4. Ele vai baixar aí para o seu computador. E aí você vai fazer todo o trabalho ali de qualidades. Para você postar esse vídeo ali no seu canal. Então, você fazendo esse tipo de vídeo de produto sem aparecer. Colocando ele no YouTube com consistência. Fazendo um trabalho de qualidade no YouTube. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter muito resultado. Sabe o que é mais legal ali do YouTube? É que você coloca um vídeo desse ali. E o YouTube, ele vai continuar trazendo visualizações para você. Então, não importa se tem um mês, dois meses, três meses. Que você postou esse vídeo. Você vai continuar vendendo como afiliado ali da Shopee. Então, essa estratégia é uma estratégia que funciona muito no automático. Imagina só que hoje você está criando esse vídeo. Mas daqui a um mês você vai ter 30 vídeos, por exemplo. Imagina a quantidade de vendas que você vai fazer no médio a longo prazo. Essa estratégia, ela funciona muito bem. Eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter ótimos resultados. Mas se você quiser ser um afiliado realmente profissional da Shopee. Aplicar não só essa estratégia, mas várias outras aí. Para você ter uma estrutura que vende todos os dias. Eu recomendo o treinamento do meu marido. Método Lucrando com a Shopee. Que lá você vai aprender muito mais coisas. Para que você realmente faça vendas todos os dias aí. Como afiliado. Inclusive, tem um módulo bônus meu dentro do treinamento dele. Que eu te ensino sobre YouTube. Então, se você quer realmente ter resultados aí. Como afiliado da Shopee. Adquira o Método Lucrando com a Shopee. Que vai estar o link aqui embaixo na descrição. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui para mim nos comentários. Dizendo o que você achou dessa estratégia. Um grande abraço. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.